Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo para um questionamento Essa semana aconteceu uma operação da Polícia Federal, a Operação Bússola que colocou na cadeia 32 pessoas entre advogados, dirigentes do INSS, elementos de escritórios diversos 32 pessoas foram presas por supostamente fraudar 55 milhões de reais da Previdência Social Na sexta-feira, oito deles foram colocados em liberdade Oito advogados, eles apresentaram o habeas corpus, o pedido de soltura o que foi imediatamente garantido pela Justiça Imagine o tamanho da acusação que pesa sobre eles Participação num desfalque de 55 milhões de reais em recursos da Previdência Social de aposentados, pessoas que já são aposentadas e pessoas que irão se aposentar Quer dizer, qual é a segurança jurídica que o sistema tem diante da ação Atribuída a esses elementos Ao mesmo tempo, permanece preso, sem qualquer perspectiva de soltura o jornalista Arimaté Azevedo Qual foi o crime cometido pelo Arimaté Azevedo? Por que o Arimaté Azevedo está preso dessa maneira Sem que haja o devido processo legal, como se diz no jargão jurídico Sem que haja o trânsito em julgado de uma sentença condenatória Contra o Arimaté Azevedo? Considerando ainda que o Arimatéa é uma pessoa que tem uma série de padecimentos Na área de saúde Esses padecimentos comprometem gravemente o seu bem-estar E ele permanece preso Sem qualquer chance de soltura imediata Porque tudo já se alegou o que tinha que se alegar Enquanto que elementos que causam esse desfalque gigantesco na Previdência São soltos imediatamente após a prisão Quer dizer, na mesma semana, dois, três dias depois Eles já foram colocados em liberdade O Brasil continua sendo o país dos dois pesos e duas medidas E o Piauí, sem dúvida, também E principalmente É isso